Fala galera, vocês estão no canal, Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês a respeito da importância desses podcasts que tem aparecido aqui no Brasil, principalmente do Flow Podcast, que foi o pioneiro. Já não é tão novo assim, acabou gerando uma série de clones por conta do seu sucesso. Alguns são igualmente bons, outros são bem caricatos, mas que quase todos têm uma importância muito grande em poder se comunicar com as pessoas, em trazer essa nova forma de se comunicar, principalmente com os mais novos, com a galera mais jovem, que tinha ali a sua cabeça virada ao avesso, muitas vezes por professores, seja na escola, na faculdade, na televisão, na cultura pop, pelo ódio que eles destilam e que eles recebem também nas redes sociais, principalmente Twitter, e que agora eles encontraram uma nova forma de se comunicar, que é um pouco diferente daquilo que a gente tinha até pouco tempo atrás. Lá em 2014, quando começou a gerar essa revolta contra o PT aqui no Brasil, ninguém queria mais o PT, principalmente depois da eleição da Dilma contra o Aécio Neves, já estava tendo manifestação antes, o povo na rua, todo mundo, ninguém aguentava mais o PT aqui no Brasil, as coisas estavam bem estranhas. Muitos youtubers apareceram e começaram a angariar público por conta de terem ali algo em comum, que era, no caso, tentar tirar o PT do poder para que a gente pudesse ter um país um pouco melhor. Hoje, esses youtubers acabaram perdendo muito a relevância por conta dos próprios podcasts. Antes, eles precisavam, a gente precisava, que alguém trouxesse a informação para a gente. Ah, vamos falar do Lula, a gente precisa que alguém, algum jornalista, traga essa informação para a gente, porque a gente não tinha, muitas vezes, conteúdo dessas pessoas divulgado amplamente na internet, e muito menos essas pessoas falando de uma forma tão clara e com tanto tempo para poder se expressar. A gente sabe que todo o cenário político é montado para favorecer os mais poderosos, a gente sabe que a televisão, aquele tempo de televisão era uma coisa ridícula, só servia para ter conchavo político, para rolar dinheiro, para poder fazer esquemas de corrupção, de tomar lá da cá, de troca de cargo, e que, hoje em dia, isso não tem mais relevância nenhuma. O próprio debate da televisão, que ficou todo mundo doido, ele, caraca, vai ter o debate, vai ter o debate dos candidatos, que não serve para absolutamente nada. E eu sempre falei aqui na televisão, cara, é óbvio que isso não é sério. Você dá o cara um minuto, 15 segundos, 30 segundos para a réplica, para a tréplica, é óbvio que eles não querem passar ideia nenhuma ali, então só servia para os caras ficarem se atacando ali, e o povo vibrando, caraca, o meu candidato calou a boca do outro candidato. Então, quem tivesse uma eloquência melhor, que fosse mais político, saia vitorioso do debate, e isso acabou, ou pelo menos está acabando, para desespero da nossa mídia tradicional, que já estava ali com todos os alertas ligados em relação a esse novo movimento, nessa nova forma de comunicar as pessoas, principalmente os mais jovens, que eles sempre tentaram fazer a cabeça. E também agora os youtubers, que sentiram que estão perdendo um pouco a relevância, porque você agora pode ouvir o seu candidato falar por 5 horas. Você que já vota nesse candidato, ou você que já admira essa pessoa, ou você mesmo que não gosta dessa pessoa, mas muitas vezes você gosta do programa, você gosta das pessoas que estão trazendo essas pessoas para poder falar, para poder propagar suas ideias, e a galera da direita nunca teve espaço para poder falar, para poder se expressar, e eles podem se comunicar com o público mais jovem, que é exatamente onde a galera da esquerda ataca. Como eu já falei, nas escolas, nas universidades, nos filmes, televisão, novela, Twitter, todos os lugares, jogos, lembrando que isso aqui é um canal de jogos, e a gente vê que existe um movimento muito grande, já há muito tempo tentando derrubar esses caras, principalmente o Urção 3K e o Monarque, por conta da visão mais libertária ou liberal que eles têm. Embora eu ache até que o Urção 3K é um cara mais em cima do muro, talvez um cara que tenha algumas ideias de esquerda, algumas ideias de direita, como ele mesmo falou lá com o Bolsomito, ele parece que não é um cara muito ligado no cenário político, mas eu acredito que ele tenha saído ali da entrevista, ele próprio, com uma boa impressão em relação ao Bolsonaro, porque me parece também que ele era um cara que caía naquelas coisas, pelo que a gente já viu no programa várias vezes, eu acompanho muitas entrevistas ali no Flow, tanto com o Monarque quanto com o Igor, e você percebe, você percebia ali que eles não gostam do Bolsonaro. E para mim isso não tem problema nenhum. Só que eu tinha certeza, certeza, que a hora que o Bolsonaro aparecesse ali para conversar com eles, e desde que surgiu o próprio Flow, eu falo para a galera, galera, vai ser muito importante quando os presidenciáveis, quando os candidatos a governadores forem nesses programas, porque aí a gente vai poder ver quem é quem. A gente viu a entrevista lá do Lula no Podpá, e todo mundo sabe quem é o Lula. Como eu já falei aqui, o peixe morre pela boca, é só deixar a galera da esquerda falar que eles vão acabar se afogando ali nas próprias besteiras que eles falam. Aumentar imposto, movimento LGBT, é querer controlar, regular a mídia, é querer aborto, liberação de drogas, tudo bem que tem muita gente aí que apoia a liberação de drogas. Eu acho que de todas as coisas, essa seria o menos pior. De todas as coisas que a esquerda apoia hoje em dia, acho que a liberação das drogas seria o menos pior, embora eu seja contra ainda. mas você percebe que eles acabam mostrando ali quem eles são de verdade e o público fala caralho, eu achava que esse cara era outra coisa. As pessoas estão assistindo os podcasts não por causa do Bolsonaro, não por causa do Lula, as pessoas estão assistindo porque já assistem diariamente o Podpá, o Mítico e o... acho que é Igão, porque já assistem diariamente o Monarque, já assistem diariamente o Ursão 3K, e as pessoas estão podendo ver com os próprios olhos quem são essas pessoas que estão ali, quais são as ideias e, o mais importante, tendo as próprias narrativas da mídia tradicional, dos professores, jogadas por terra ali para que essas pessoas que estão assistindo possam tirar suas próprias conclusões. então é normal que a gente veja tantos tweets da galera tentando derrubar o flow, a galera ensinando ali como denunciar o vídeo, eu não duvido que tenha muita coisa, que tenham pessoas da mídia tradicional também por trás disso, há pouquíssimo tempo atrás começou esse negócio de fake news, fake news, fake news, e a gente sabe que todas as eleições sempre foram pautadas na fake news, era um candidato contando fake news sobre o outro na própria televisão, lá no debate também, era um mentindo em relação ao outro, e por conta da eleição do Bolsonaro, a mídia civil ali sem espaço, pela primeira vez a gente não teve o monopólio, a gente não pôde eleger o nosso candidato, então a gente vai ter que fazer uma coisa contra esses caras, estão começando a atacar ali fake news no whatsapp, fake news na internet, youtubers propagando fake news, precisamos calar esses caras, precisamos regular a mídia, e onde isso tudo acabou? Onde isso tudo acabou? Agora, os caras tem a própria voz, seja pelas mídias sociais, que o Bolsonaro tem as mídias sociais muito ativas, o Lula também tem, e também podendo, claro, atingir agora os mais jovens por conta dos podcasts, então a tecnologia está sempre ajudando a gente a evoluir, a informar as pessoas, embora muita gente tenha interesses estranhíssimos que isso não aconteça, então a gente viu muita gente revoltada com a entrevista do Urção Trascar, com o Bolsonaro, muita gente que tentou acabar com o Flow, o podcast, porque sabia que isso ia acontecer, sabia que o Bolsonaro ia aparecer no Flow uma hora e ia fazer muita gente mudar de opinião, a gente viu o Felipe Neto, a gente viu a Anitta, a gente viu muita gente famosa, revoltada, com um resultado positivo da entrevista do Bolsonaro no Flow, principalmente a impressão que o Bolsonaro deixou ali com o Urção 3K, que é um cara que a galera a maioria gosta, muita gente não gostava do Monark, e gostava só do Igor, porque o Monark é um pouco mais radical para muita gente do que o Igor, que era um cara mais tranquilo, mais em cima do muro, e agora a galera já viu que vai fazer o que contra o Flow agora, já conseguiram se desvencilhar do Monark, que falava muita besteira, embora não seja na minha opinião um cara ruim, mas não conseguiram acabar com o programa, e não adianta você acabar com o Flow, porque a ideia já está disseminada, e não tem como, não há como você acabar com uma ideia cujo tempo tenha chegado, então parabéns para esses caras que estão fazendo podcast, tem muita coisa bizarra, a gente sabe, mas para a galera que está fazendo um trabalho sério, como é o Vilela, o Flow, é o Monark, a gente tem alguns outros também, de vez em quando a gente vê uns cortes, nem sabe de onde sai aquilo ali, os cortes acabaram inundando o YouTube, e uma coisa muito interessante também é o fato do Shadow Ban, o vídeo não foi para o Inalta, o que aconteceu? uma live ali com 10 milhões de visualizações, por que que não foi parado em alta? Porque o algoritmo do YouTube está bugado? Porque o Flow está em Shadow Ban? Porque se tratava de política? Teve um vídeo que eu fiz aqui há muito tempo atrás, e eu acredito que a grande maioria não assistiu esse vídeo, era um vídeo de política, que eu acabei de fazer o vídeo e o nome do arquivo foi bolsonaro.mp4, esse foi o nome do arquivo que eu gravei, saiu do OBS lá, bolsonaro.mp4, eu subi o vídeo e o YouTube desmonetizou. E tem um vídeo aí, até hoje tem um vídeo aí que eu mostrei isso. Falei, caralho, que porra é essa? Não é possível, cara. Aí eu peguei, troquei o nome do arquivo, renderizei de novo o arquivo e botei lá bolsonaro.mp4, fiz outro arquivo, subi de novo, o YouTube desmonetizou. só de você subir o arquivo com o nome Bolsonaro. Isso foi em 2019. O cara já era presidente do Brasil. Falei, pô, não é possível, eu peguei, renderizei o vídeo com o nome de Lula. Subiu o vídeo, o vídeo monetizou normal. Tudo bem, Lula é o nome de um bicho. Falei, caralho, isso é muito estranho, cara. Eu peguei e botei lá, renderizei de novo o vídeo com o nome assassino, estupro, estuprador, botei tudo lá. Monetizava normalmente. Depois eu cheguei ali, botei de novo, Bolsonaro desmonetizou. Falei, cara, que porra é essa? Se isso não é uma blacklist, cara, quem trabalhou com tecnologia sabe como você faz uma blacklist, né? Se isso não é uma blacklist, o que que era? O que que era? Será que as pessoas sabem disso? Será que ainda é assim? Eu nunca mais testei, mas foi, eu mostrei no vídeo isso daí. Então, para desespero de muita gente, agora o Bolsonaro pode em programas que são amados aí, aclamados pelo público mais jovem, derrubar todas as narrativas, todas as fake news que vem de todos os lugares, vem até do STF hoje em dia, que é o grande combatente das fake news aí no Brasil. Então, pessoal, era isso, lembrando que isso aqui é um canal de jogos que vem sendo prejudicado também pelo YouTube e eu já tomei uma decisão em relação ao que eu vou fazer com o canal. Em breve eu vou passar para vocês o que vai ser feito aqui em relação ao canal Rodrigo Baltar. Então, fica por dentro aí, se inscreve no canal se você gostar, dá o like, compartilha o vídeo se você gostar. E é isso aí, pessoal, desculpa o desânimo aí do vídeo, mas é que eu estou com tanta coisa na cabeça, cara, que está complicado parar aqui para fazer vídeo para vocês, beleza? Mas espero que tenha dado para entender a ideia aí, embora possa parecer um pouco confusa para vocês, beleza? Tamo junto, um grande abraço a nós, até a próxima, não esquece de deixar os comentários aí embaixo. Fui!